E aí, Emerson Detona? Tipo como? Pica do bagulho Cachorro do mangue Tesouro da favela Perdoa mãe, meu filho da senhora Perdoa mãe, a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa mãe, por eu ter abandonado a escola Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundão de maluca Mudou de dor, não pangirou E as contas de casa lá gritou Deus abençoou, Deus abençoou Deus abençoou Eu pedi perdão pra ela E ela me perdoou Eu pedi perdão pra ela E ela me perdoou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Perdoa mãe, meu filho da senhora Perdoa mãe, a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa mãe, por eu ter abandonado a escola Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundão de maluca Mudou de dor, não pangirou E as contas de casa lá gritou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Eu pedi perdão pra ela E ela me perdoou Eu pedi perdão pra ela E ela me perdoou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Deus abençoou Perdoa mãe, por o nome que eu fiz na senhora Perdoa mãe, a todos os conselhos que eu joguei fora Perdoa mãe, por eu ter abandonado a escola Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundão de maluca Perdoa mãe, por eu ter abandonado a escola